Olá, sou Alice do Nahora.com, estou aqui na Casa das Empreendedoras com o pessoal aqui da Rede Mulher Empreendedora, Tech Sampa, do Prêmio Mulheres Tech em Sampa e a experiência está sendo ótima. Ontem a gente teve várias atividades que fizeram a gente refletir muito sobre nós mesmas, sobre a nossa essência, sobre o propósito das nossas empresas e isso é uma coisa que eu acho fundamental, como vinda de família de psicólogos, então para mim essa reflexão é muito boa. E aí agora a gente tem tido algumas bate-papos, algumas palestras com pessoas que são no mercado, mulheres que são exemplos para a gente, que muitas vezes a gente ouve falar, igual a gente falou agora com a Bel do que vestia, então são aqueles casos que a gente ouve na faculdade e quando a gente chega aqui a gente está conversando com a pessoa e a gente não sabe nem o que pergunta às vezes. Fica todo tchete. Mas enfim, e a experiência está sendo ótima, a gente espera, claro, aprender bastante com essas empreendedoras, a gente teve também algumas sessões de dúvidas mais específicas com o escritório da Souza Sescom, com o escritório, com as meninas de vendas da Oracle, isso foi muito bom. E a expectativa agora é sempre aprender mais, com certeza aumentar o networking e sem dúvida agora a gente quer que a casa dure até a próxima fase, até agosto, viu? Porque o difícil vai ser ir embora da casa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.